Briga, me xinga, mas no final eu sei que você gosta e você volta Briga, me xinga, mas no final eu sei que você gosta e você volta Vou seguir minha vida, curti revoada, festinha, meninas, drogas e cachaça Mas eu prometi que não vou sofrer e quando te ver, nem desmerecer Vou seguir minha vida, curti revoada, festinha, meninas, drogas e cachaça Mas eu prometi que não vou sofrer e quando te ver, nem desmerecer Depois que eu conheci a revoada, eu não caso mais Depois que eu conheci a revoada, eu não caso mais Ela é bipolar, me mandou embora, mas se arrependeu e me quer de volta Cheia de saudade, ela liga embora falando que ela dá ideia, toca Ela é bipolar, me mandou embora, mas se arrependeu e me quer de volta Cheia de saudade, ela liga embora falando que ela dá ideia, toca Chora, perreca e implora, tá chovendo na minha horta Chora, perreca e implora, mas nós dois não tem volta Me manda mensagem chegando todo dia, confesso Eu não resisti, não, 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 não Vai tomar linguadinha Vai tomar, vai tomar linguadinha E pro caveirinha ela vem de lanche e é hipninha Briga, me xinga, mas no final eu sei que você gosta E você volta Briga, me xinga, mas no final eu sei que você gosta E você volta Vou seguir minha vida, curti revoada, festinha meninas Drogas e cachaça, mas eu prometi que não vou sofrer E quando te ver, nem desmerecer Vou seguir minha vida, curti revoada, festinha meninas Drogas e cachaça, mas eu prometi que não vou sofrer E quando te ver, nem desmerecer Depois que eu conheci a revoada eu não caso mais Depois que eu conheci a revoada eu não caso mais Ela é vipolar, me mandou embora, mas se arrependeu e me quer de volta Cheia de saudade, ela linka e implora falando que ama dando ideia e é torca Ela é vipolar, me mandou embora, mas se arrependeu e me quer de volta Cheia de saudade, ela linka e implora falando que ama dando ideia e é torca Chora, perreca, implora Tá chovendo na minha horta Chora, perreca, implora Mas nós dois não tem volta Chora, perreca, implora Tá chovendo na minha horta Chora, perreca, implora Mas nós dois não tem volta Me manda mensagem chegando todo dia Confesso, eu não resisti, não, não E pra deixar crazy, verde, lingerie fininha Juntamente, com aquela marquinha Vai tomar, vai tomar linguadinha Vai tomar, vai tomar linguadinha Vai tomar, vai tomar linguadinha E pro caveirinha, ela vende o lance Vai tomar, vai tomar linguadinha Vai tomar, vai tomar linguadinha Vai tomar, vai tomar linguadinha E pro caberinha, a mentirância é hipninha